Fala aí meus amigos, vamos aqui, vamos pra mais um vídeo com o Gílio de Notícias e Informações do São Paulo. Primeiramente, o Gílio Casares, hein? Participou no programa De Noite e acabou falando sobre Leandro Damião. E curiosamente, a sua expressão aí no momento que falou do jogador, parecia não conhecer o atleta. Se liga aí. Todo dia eu olho em uma rede social, vejo foto minha e tem sempre uma mentira, porque o cara quer clique e eles inventam. Qual a última mentira que te deixou? Porque eu tava contratando um jogador chamado Damião. E de onde sai uma mentira dele? Cara, eu não sei. O cara, porque isso causa uma manchete e muita gente começa a seguir. Isso tem um ativo pro... Então é mentira? Não, nós nunca conversamos com esse jogador. Nunca conversamos. É, vocês viram aí que ele acabou desmentindo essa notícia e o Teclas havia levado pra vocês que de fato não existia nada, hein? E também perguntaram para o presidente de São Paulo se ele vai renovar com o Lucas Moura. Se liga aí na resposta. E agora nós estamos cuidando da renovação do Lucas. Eu tô otimista, acredito que temos possibilidade, mas com a mesma descrição. Porque temos que ver o lado da família, temos que ver o lado do atleta, ainda temos um jogo que finaliza na quarta-feira. E depois nós vamos sentar, mas estamos conversando. Eu vou dizer que eu tô otimista, mas com respeito sempre ao mercado. É, as conversas ainda seguem com o Lucas Moura. Ele também foi questionado referente a Ames Obriggs. Olha só a resposta do presidente do São Paulo. Nós sabíamos que ele tinha um processo de adaptação. O contrato dele ainda vai até 24, final de 24. Tem contrato com o São Paulo. Essa é a nossa expectativa. E eu não tenho dúvida que ele vai se firmar, quem sabe, ao lado do Lucas. E de mais algumas novidades que nós pudemos trazer. É, vocês viram aí a resposta do Júlio Casares, pessoal. E deixou no ar aí que o jogador também precisa render, né, dentro ali dos treinamentos. Pra poder atuar e ser titular do São Paulo. Mas no final, ele disse que conta com o atleta em 2024. E agora, rapaziada, pra fechar essa parte do Júlio Casares. Ele acabou alfinetando o Palmeiras. Respondendo que o Palmeiras não tem Mundial. Mas ele respondeu de uma forma que acabou mitando e abraçou a torcida tricolor. Se liga aí. Júlio Casares. O povo quer saber, não? O Palmeiras tem ou não tem Mundial? Mas é difícil você falar que tem algo que ninguém viu. Oi! É, rapaziada, Júlio Casares fez a alegria do torcedor São Paulino em rede nacional. Nisso aí, ele é expert demais. Esses foram os principais trechos de Júlio Casares no The Noite. E agora, vamos partir para as notícias do dia de hoje no tricolor. Então, peço pra você deixar o likezão agora. Se inscrever no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. E vai lembrar, atingindo a marca de 200 mil inscritos nesse canal, o Teclas vai preencher uma pessoa que participa aqui. Está sempre ativo para levar um presente. Uma camisa do tricolor. Estou sem a camisa de hoje, mas você sabe que é do tricolor. Vamos que vamos! Ah, e este vídeo tem o oferecimento da loja Finish Games, que é a melhor loja de games da Santa If. Gênia, o envio é para todo o Brasil. E eles aceitam também o seu game como forma de pagamento. Na Pazon chegando, e você pode garantir um presente top lá na loja, com garantia, com brinde e com super desconto. Se você falar que viu pelo nosso canal, eles aceitam o seu game como forma de pagamento, rapaziada. Basta você enviar fotos para o Alexandre no WhatsApp, que está aparecendo aí na tela. Finish Games é a melhor loja de games da Santa If. Gênia. É, pessoal, e vai ter um jogão aí dia 16, em São Paulo e Milan, no Morumbi, ali. Jogo de lendas, né? E tem alguns nomes já garantidos. Vai ter transmissão do SBT, se você não for para o Morumbi, tá? Alguns jogadores do São Paulo que estarão presentes. Zete, Cafu, Lugano, Fabão, Júnior, Cicinho, Valber, Ronaldão, Hernanes, Josué, Richardson, Jorge, Wagner, Palinha, Chulapa, Amoroso, Elivelton, Dodô. São alguns aí dos jogadores do São Paulo, aliás, que estarão presentes para essa partida. E do outro lado, lá do Milan, terá os jogadores Roque Júnior, Dida, Panucci, Zacardi, Serginho, Costa Curta, André Cruz, Martin, Louser, Digão, Isdorf, Emerson, Angelo Carbone, o Brote, Gulli, Ricardo Oliveira, e entre outros jogadores que estarão presentes nesse dia. E vai ser um dia bem bacana de acompanhar esse futebol. E o São Paulo, cara, eu acho que vai representar e vai vencer esse jogo também, hein? Só feras, hein, rapaziada? Só feras. E aí, você vai para esse jogo? Comente aí no vídeo. É, e teve anúncio oficial. A New Balance é a nova fornecedora de materiais esportivos do São Paulo, pessoal. O acordo é válido para as equipes masculina e também feminina de futebol e todas as categorias. É, a New Balance chega e promete muitas novidades no São Paulo. E aí, ó, prepara o seu bolso, hein? O anúncio aconteceu hoje, pessoal, e confesso que estou bem empolgado aí com a chegada da marca, porque, cara, vai ter diversos produtos do Tricolor que a Adidas acabou ali abrindo mão em alguns momentos. E a New Balance vem forte para retribuir aí esse tempo perdido com a Adidas no quesito produtos ali para a nação Tricolor. É, pessoal, e acabou vazando a lista de dispensa do São Paulo para o ano que vem. Vou falar para vocês os nomes dos jogadores que estão nessa lista vazada com informações aí do Globo Esporte. Eu levei mais detalhes no canal Teclas Daniel Esportes. O vídeo está aqui em cima. Se você quiser conferir depois e dar aquela moral assistindo. Aqui vou falar somente os nomes que estão nessa lista, tá? São eles aí, ó, Luan, Jackson Mendes, Erisson, David, Marcos, Paulo, Felipe Alves, Ray Ramos, Valsi, Belém, Pedro Vilhena e Alexandre Pato. O Felipe Alves já até fez despedida nas redes sociais. E aí, cabe mais alguém nessa lista? Comente aí no vídeo, tá, galera? Olha só, o São Paulo vai encarar o Flamengo, último jogo da temporada. E temos alguns desfalques, entre eles, Lucas Moura, Rames Rodrigues, também Caleri se recuperando de lesão, mas já está treinando com o grupo, Nestor, Michal Araújo e também o Rafinha, que estão fora dessa partida, os principais jogadores do São Paulo que estão fora desse jogo. E a provável escalação do São Paulo para essa partida no Morumbi é a seguinte. Rafael Nugol, Natan, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Luciano, Wellington Rato, David e Juan. Esse é o provável São Paulo que vai encarar o Flamengo, último jogo da temporada. E aí, qual o seu palpite para esse jogo? Comente aí no vídeo. E segundo a reportagem do UOL, pessoal, o Eder Traskini levou a informação que o São Paulo voltou a atrasar valores referentes aos direitos de imagem aos jogadores. Isso para nós não é nenhuma novidade. O Teclas veio aqui diversas vezes e falou que o São Paulo iria atrasar essas imagens até o final do ano. Segundo informações do próprio Carlos Belmonte, o São Paulo iria acabar atrasando esse direito aos jogadores. Informações que estava para atrasar o terceiro mês e o São Paulo acabou pagando, evitando o terceiro mês de atraso. O São Paulo vem adotando essa prática durante essa gestão Júlio Casares. Atrasa dois, na hora que vai bater o terceiro, o São Paulo vai lá e paga. Porque aparentemente, se você não estiver enganado agora, quando atrasa três meses, o jogador tem direito a pedir uma rescisão de contrato. O São Paulo havia quitado os atrasos com a premiação da Copa do Brasil. E vale lembrar também que o São Paulo ofereceu ali um bônus aos jogadores. Como eu disse, essa prática do São Paulo acontece, entre aspas, naturalmente. E não é muita surpresa para nós que o São Paulo iria atrasar imagens aos jogadores nesse mês. A tendência é que deva quitar, não sabemos quando. Pessoal, falando agora com vocês em frente ao Luciano, propostas ainda não chegaram para o Luciano deixar o São Paulo. A expectativa é que chegasse alguma proposta. Ainda está em aberto uma possibilidade do Luciano sair, caso apareça uma proposta vantajosa para ele e também ao São Paulo. Mas, aparentemente, o que mostra para nós é que ele vai iniciar normalmente a pré-temporada no São Paulo. Uma saída ainda não está descartada do Luciano, tá rapaziada? E aí, seria uma boa manter o Luciano para o ano que vem ainda, Libertadores e tudo mais? Comente aí no vídeo, tá? Olha só, pintou mais uma notícia que agitou a torcida do São Paulo no dia de hoje, referente ao nome Lautaro Dias, do Del Valle. Lembra dele? Jogador ali que causou um fundulso na defesa do São Paulo e acabou sendo o principal jogador ali que acabou tirando o título do São Paulo no ano passado. Segundo o jornalista, Uriel Lut informou que o São Paulo está interessado em contar com o atacante. O custo dele, pessoal, é de aproximadamente 25 milhões de reais, hein? O São Paulo não confirma essa notícia, rapaziada, mas a gente já imagina que é um negócio bem complicado devido aos valores do atleta e também a lista de estrangeiros que o São Paulo possui hoje. E sem contar também que o jogador chegaria ao São Paulo tendo a ciência que ele seria reserva do Caleri. Então a busca para um centroavante, rapaziada, vai ser um negócio bem complicado porque se você for analisar e tentar buscar um nome bom, um nome forte, o cara não vai querer ser banco. Então vai ter um problema aí para o São Paulo resolver. Eu não acredito que chegaria um jogador desse patamar para ser reserva do Caleri no São Paulo, ainda mais com alto investimento. Então acho um negócio bem complicado. Qualquer novidade, o Teclas volta aqui e atualiza para vocês. A tendência é que chegue um atacante, pessoal, sem assim tanto investimento e tanto nome, né? Vai ser um cara ali para suprir uma ausência com um investimento talvez um pouco mais baixo. Mas que seria uma boa, realmente seria sensacional poder contar com o Lautaro Dias do São Paulo. Vou ficando por aqui, este é o vídeo e convido você a se inscrever no canal Teclas Daniel Gameplay. Estou levando live lá todos os dias jogando um e-futebol maroto e resenhando com a galera. O linkzão está aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, rapaziada!